Boa tarde, estamos ao vivo para todo mundo. Boa tarde, caralho, todo mundo. Todo mundo, o mundo inteiro que clicar nesse link vai ver nós. Coreia do Norte não vai ver. Para, mítico. Ó, rapaziada, boa tarde para todo mundo. Estou feliz, está começando mais um Podpá. Estou feliz. Você está bem, cara? Estou bem, você viu? Lulu. É? Lulu, está bem, cara? Lulu? Vitão. Você está bem? Como que você está? Estou ótimo. Fala para o teu padrinho. Estou ótimo. Lara Silva. Bebê. Como é que você está? Lara Silva, bebê. Não é miragem, tá? É real. Sério? Não é montagem. Não é holograma? Não é? Não é tela verde. Ó, mas a gente já tentou. Eu já vi seu nome já faz o tempo aqui, tipo, na agenda. Sondando, né? Cara, sim. O pessoal já estava falando, ih, vai furar de novo. Ih, é mais uma marcação que vai ser furada, gente. Mas é sério. Agora foi. Sabe o que aconteceu? Ih, lá vem papo furado. Não, basta aqui para a gente, sei lá, amizade já, porque... Agora a gente é amigo? Agora a gente é amigo. Então tá. Eu estava no pique da pandemia, né? Quando a gente marcou. Aí você pegou o menino. Peguei o menino, eu não queria passar para vocês, né? Ah, obrigado. Eu livrei vocês, entendeu? Obrigado. E toda a produção. Inclusive produção gigante, né? Mulher, para um negócio desse, vocês sabem. Você viu? Esse negócio desse está diminuindo o nosso negócio, né? Minha filha, o quê? O áudio. Lara Silva, como é que você está? Eu amei seu cabelo. Você gostou? Gostei. Fiz faz pouco tempo. Acho que faz um mês já que eu pintei, não. Dá trabalho manter a cor? Ô, gente, ser mulher dá trabalho, né? É difícil ser mulher. Sério? É babado. E vocês lavam o seu cabelo e você sai colorida do boy? Sai, a água sai rosa. Então? Eu entrei na... Deixa eu ver se eu acho foto. Eu entrei na banheira esses dias com a minha sobrinha. Ela achou que estava saindo sangue da banheira, porque o cabelo começou a molhar, né? E foi a água assim, ó, junto, vermelha. Mas por que você mudou? Você estava loura, não estava? Ih, eu estava ruiva, ruivo laranjinha, grande. O ruivo laranjinha. É, que tem o ruivo laranjinha e esse ruivo vermelho, né? Porque a galera tem uma briga aí se é ruivo ou não. Mas é ruivo, é tudo ruivo, gente. É ruivo. É. Aí eu tinha o cabelo ruivo, grande, grandão. Aí eu enjoei. Pandemia chegou, fiquei sem fazer nada. Pensei, vou cortar o cabelo. Tá aqui a tesoura, ficou aqui. Aí depois eu enjoei do curto, aí coloquei o mega de novo, ainda ruivinho. Aí depois eu enjoei, tirei o mega, pintei de loiro. Loiro, 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 pencas, loiro, loiro, loiro. Não era? Estava loiro, loiro. Aquele loiro quase branco? Loiro quase branco. Aquele loiro que resseca? Aquele loiro que resseca. É difícil. Você tem que passar óleo de coco. Óleozinho. Na época, sim, porque, sei lá, quando eu postei o vídeo, eu tinha mil seguidores, mil e pouquinho. E aí eu lembro que quando eu postei, eu postei de tarde. Quando anoiteceu, eu tava batendo 10 mil seguidores já. Que isso! No mesmo dia. E no vídeo também, tipo, vídeo com 10 mil. Qual foi a música que você lançou? Era uma música com... Era do Jerry e do Zach, aquela bum-bum-granada. Caraca. Das antigonas. Pam-pam-pam. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Nossa, essa é de Algradinho. Essa era pra dançar Quadradinho. Essa é você só muito febre. Essa foi o auge. É, aí eu gravei com essa música, era um remix até, que tinha mais batida, que eu adoro com música que tem muita batida. Aí eu postei, aí o povo gostou, quando foi no outro dia, a galera, ai, posta mais, grava mais, grava mais. Aí você começou a ter uma frequência. Gente, eu tenho fãs, meu Deus, eu com 10 mil seguidores, eu tenho muitos fãs. Aí eu comecei a postar com frequência, só que eu postava mais nos stories, porque com o feed eu tenho um probleminha, eu não sou tão ativa no feed não, até hoje. É difícil o feed, né? É difícil, né, gente? Tem gente que é muito ativa no feed, eu também não sou, mano. Cara, eu queria ser. No feed eu não sou muito. É. Mas, tipo assim, como que tava a sua vida, como que era a sua vida nesse início? O que que você fazia? Ou antes da internet, né? Cara, vida comum, assim, eu ia pra escola, voltava, ficava em casa com a minha, meus irmãos, eles trabalhavam na época. E era isso, assim, minha mãe trabalhava também. Eu sou a caçula. E aí a gente morava numa casinha num, num bairrozinho, sabe, lá de Fortaleza? E era tranquilo, assim, eu veio pra escola, voltava, não fazia nada o dia inteiro. E aí foi por conta de você cantar que o teu empresário colocou na sua cabeça que você precisava vir pra São Paulo? Não, eu não tinha gravado nada nunca. Ele me viu dançando, me achou no Instagram dançando. E ele era daqui de São Paulo, um certo dia ele foi pra Fortaleza. E aí ele tava, ele ia pra um restaurante que eu já tava, então ele, tipo assim, ele já sabia quem eu era, ele sabia onde eu tava, porque tinha amigo em comum. E ele queria marcar uma reunião, fazia tempo comigo, só que eu sempre, eu não ia, por isso que eu tinha, sabe, esse medo de dar certo, de, sei lá, assinar um contrato e, puta, agora eu vou ter que... Me amarrei. É, isso. E aí eu ficava, eu falava, cara, não, meu irmão achava que era, que era golpe. Falava, esse cara vai te enrolar, isso aí ele vai levar pra Turquia, vai vender teu corpo, vai ser uma palhaçada. Entendo o medo dele. É, porque a gente morava também num bairrozinho pequenininho, então assim, o cara chegar pra mim e falar que eu vou gravar música, que eu vou gravar clipe, que eu vou pra uma cidade maior, que eu vou, sei lá, morar numa casa melhor, era uma coisa impossível de acontecer. Então eu achava que era mentira, que ele tava me enrolando. Eu lembro que eu pesquisei até o nome dele no Google. No Jus Brasil. Né, pra ver as fontes. Aí eu já via que ele era empresário de um pessoal, de uns MC, ele era da Mirella também, então eu já conhecia ela, eu já peguei confiança, assim. Mas foi, eu lembro que foi um mês, a gente conversando no WhatsApp, eu passei o contato do meu irmão, né, que ele fazia meus negócios. Meu irmão conversou com ele, viu tudo direitinho, ele li, reli o contrato 79 vezes pra poder assinar. E pra mudar também, eu falei, eu só vou se for com a minha família. Porque eu não... Quantas pessoas? Cara, eu, meus dois irmãos e minha mãe. E minha sobrinha. Uma galerinha. Uma galera, é um... Cara, o cara foi foda. Foda. E ele fechou pencas, por isso que eu fechei com ele, porque o cara é maravilhoso. E vim com a minha família inteira, vim com a Reca toda. Agora o meu próximo passo é comprar uma casa própria. Toma, delícia. Toma, delícia. E vai comprar. É muito gostoso pesquisar e se, tipo... É minha. Aham. E poder construir do jeito que quer. Sim. Ah, tudo. Demora só. Mas e aí? Eu quero saber quando você... Tá demorando. Fala, cara. É... Salve, Fred. É... Quando você decidiu fazer aula de canto, essas paradas, como que foi pra você? Tipo, do nada. Assim, mano, tava lá. Adaptação aqui. Porque eu também, eu sou de Belém. Quando eu vim pra cá, eu achei um... Achei meio bosta, assim, o povo. Mas calma aí, viado. Tu veio pra morar num barraco, né? Verdade, verdade. Ela veio... Ela tinha quarto pra todo mundo. Bacana. É... Teve um pouco disso. Mas, assim, referente às pessoas. Ela é de Fortaleza. Eu imagino que ela... Eu lembro que o Mítico, ele contava triste pra gente. Tipo, assim, mano... O pessoal daqui é tudo triste. Tipo, não triste, mas tipo, não é receptivo. Sei lá, eu tô me sentindo meio sozinho, isolado. É diferente. É que a nossa cidade é diferente, sim. Nossa cidade é sempre mais acolhedora, né? Mais calorosa. É. A energia de Fortaleza, meu Deus do céu, não tem igual, não. Mas... Ah, quando eu cheguei, eu lembro que eu gostei, assim, de cara. É, porque eu via que combinava mais comigo. Eu sempre gostei muito de sair, de fazer as babadas. Muvuca. É, e aqui tem mais isso, né? Tem... Meu Deus, todo dia tem rolê aqui em São Paulo. Tem, mano. Deve estar tendo um agora. Qualquer lugar, se você procurar. E eu falei, cara, esse é o meu lugar. Meu Deus, me encontrei. E... Amei de cara, meus irmãos também adoraram. Só minha mãe. Só sua mãe que não se adaptou muito. É, só minha mãe. Porque ela já é mais na dela, ela gosta de cidade pequenininha mesmo. Tanto que ela nem... Tipo assim, ela veio pra morar com a gente, mas sempre ela vai pra Fortaleza pra passar um tempo lá. Porque ela gosta mais de ficar lá. A carreira musical deu certo desde o começo pra você. Graças a Deus tá dando. Gente, o nome de Jesus era o meu maior. Porque realmente é um desafio, cara. Quem é influência, quem é youtuber. Pô, eu sou do youtuber das antigas. A galera que ia se lançar como cantor, você é louco. Sofreu um preconceito do caralho. Ai, gente, se os cantor que já começou sendo cantor sofrem, imagina quem tem a transição. Porque, ai, misericórdia é um babado, mas a gente tá aí. Sabe por quê? Porque também, agora eu vou ser sincero, também porque rola que muita gente quer ser cantor e não se prepara. Você se prepara ou tem gente que... E faz por fazer. É. Exato. Ah, entrou na moda, foda-se, vou cantar aí. Mas tem que ter uma preparação. Cantar não é... Cantar não é uma coisa tão simples assim. Tipo, ah, vou cantar. Não é, cara. Você se prepara pra isso. É, a primeira música quando eu lancei foi depois de seis meses já que eu tava em São Paulo, que eu tava estudando, me preparando. Seis meses só de aula, caralho. Eu aprendi a aula de preparamento mesmo psicológico, porque eu sabia que ia ser foda, sabe? E aí, graças a Deus, não foi tanto assim. Foi tipo, ai, meu Deus, ela só recebe hate. É uma metade-metade ali, mas tem que ter um negócio assim pra você não enlouquecer da cabeça, né? Tem, mano. Como eu já tinha meu nomezinho, tipo assim, a galera da cidade já me conhecia. Ah, senhor, tá boa. É, a galera da cidade já me conhecia muito, porque a cidade é pequenininha também, não tem muita gente. Aí, mentira, não, é grande ainda. Já a Fortaleza é mil. É, né? É que comparando pro São Paulo, por exemplo. É, aí é pequeno. É, é pequeno. Aí, o pessoal já me conhecia. Então, tipo assim, eu aparecia lá nos banners do show e eu dançava sozinha, literalmente. Eu entrava no palco, falava, tipo... Eu nem falava, né, que não tinha microfone, eu só dava um tchauzinho, virava e minha banda começava a dançar. Ganhava 50 contos. 50 continho pra dançar, meia hora no palco. É. Teve um dia que eu recebi o... Porra, meia hora? Era meia hora. Caralho, mano. Porra, mano, achava que era uma música, meia hora. Pô, eu tinha que passar um tempinho no palco, né? Já que era... Animando a galera. É, exato. E era um repertório. O repertório que eu dançava, tipo, no meu Instagram. Eu colocava uma atrás da outra, acabava uma, fazia uma remixagem, tipo... Aí pra outra. Aí eu fazia umas coreografiazinhas. Ganhava meus dinheirinhos, minha filha. Eu comprava as tintas do meu cabelo. Foi, foi quando eu comecei a... Tipo assim, entrou as publicidades e esses showzinhos que eu fazia, sabe? Na mesma época. Foi quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro e consegui comprar minhas coisas. Os haters. Eles que acompanham a gente. A maioria segue, né? A maioria tá aqui, ó. Vendo todos os stories, vendo o podcast. Deve tá a gente olhando assim. O hater é o que mais ama. Sim, cara. Eles tão acompanhando a gente, então eles tem que lidar com a gente. Porque eles sabem quem a gente é. A gente nem sabe como que é a cara dele. Não segue. Então a gente não lida. Não, mas você tem essa maturidade. Eu tô zora com isso. É verdade. Mas no começo. Mentira, gente. Eu já fiquei triste. Sim, já fiquei na cama com raiva. Já mandou se fuder. Já respondi hoje. Uma menina botou. Tirei até print aqui, ó. Não sei se eu vou poder falar. Não, não fala o nome, mas fala o que que é. Não, mas olha o que ela botou, ó. Curou o desvio de set. Só fala besteira. Aí eu respondi. Ela, põe, chupe o meu pau. Eu não ia falar isso, mas... É, gente. A melhor resposta. Caralho, eu posso. Só fala besteira. Na moral, eu vou. Às vezes eu respondo pra me divertir com reta assim, mano. Caralho, mano, te amo. Não, maravilhosa. Põe, chupe o meu pau. Põe, chupe o meu pau. Só fala besteira. O que que ela vai falar? É, eu falei mais besteira ainda pra não ver. O legal não é nem o pau, é o pois, 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 o meu pau. Eu vou usar essa. Eu cheguei no horário certo hoje? Não. Mas o que que acontece? Acontece muitas coisas, gente. Tipo assim, é sério. E lá vem o papo furado. Ô, gente, é sério. Eu juro por Deus que eu posso sair duas horas antes do previsto. Eu vou me atrasar porque no caminho vai ter alguém que vai estar vendendo a balinha. Eu vou querer comprar e vai atrasar. Mentira, você deve se arrumar dançando. Aí faz todo um look, aí fala, não ficou legal. Aí muda tudo. Ah, eu também, também. Hoje eu ia vir com outro tipo de roupa. Do nada eu mudei, aí já atrasei. Falei, puta, né? Tá fazendo jus, ó. Aí os caras já não vão mais me chamar, já não vai mais querer. Mas eu vi um vídeo do seu que eu arrachei o bico. Você falou, você acha que você ia na MTV ou não sei, em algum lugar. O que que eu falei? Aí você falou assim, gente, eu nunca mais fiz vídeo se arrumando comigo. E já que eu tô atrasada, bora se arrumar comigo atrasada. Aí eu falei, mano. Ah, vocês me conhecem. Foi no TikTok esse vídeo. Isso, eu vi no TikTok aí. Ela começou a se arrumar. Ah, eu tô atrasada. E me arrumando tranquila, né? Exato. Eu gostei da sua serenidade. Ah, é, gente, porque... Sincera. Mas eu não cheguei atrasada. É, então, eu tava me arrumando pra um programa de TV. Aí eu cheguei lá e eles se atrasaram mais que eu. Eu falei, ah, tá tudo certo. Ah, tá tudo certo. Tem músicas já que eu gravei. Vou gravar uma manhã, inclusive. Um fish. Um fish? Posso falar, não posso falar. Não pode? É meu nome. É, menino. É o DJ Guga, sabe? Não podia? Ele falou que não. Não? Você fez assim, ó. Vai ficar foda. É mentira, gente. Era brincadeira. É o Gustavo Kirtan. Vou gravar com eles, um fish. Outro Guga. Gustavo Leverkusen. Enfim, menino, é isso aí. Tem um monte de música pra eu gravar, mas eu não coloco a voz. Eu até falei pra ele. Ele falou, por quê? Acontece. Acontece. É furo. Vai dar nota. Coisa boba. E outra. O Guga faz muita música dançante. Ele é muito bom, mano. É, é o match perfeito, entendeu? Muito da hora. Muito da hora. Não podia falar, mas já que falou, foda-se. Vai ser uma música do caralho. Vai arregaçar. Vocês vão gostar bastante. 200 milhões de views. Os fãs vão encher o saco agora. E aí, a música lá vai lançar quando? Vai rolar clipe? Ó, os caras já... Óbvio que vai. Óbvio que vai. Eu sou meio doidinha da cabeça. É, às vezes eu pego pra escrever, escrevo nada a ver. Nem é sobre mim, nem é sobre ninguém. É tipo, ah, é uma história mesmo, uma história. Da hora, mano. Ah, então você tem cara de ser fanfiqueira quando você era criança. Você era fanfiqueira? Eu era boa de redação que fala, né? Eu era ótima. Arrasava. Fazia várias estrofes, estrofes. O pessoal pedia, sei lá, cinco linhas. Vai, só uma besteirinha. Eu fazia 20. Eu era maravilhosa. Ah, então você tem a mãe aí de escrever. É. Você lembra a última série que você assistiu? Lembra. Três metros... Trigues pra três trigues tristes. Três... 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 Três pratos de trigo... Fala. Não, você vai conseguir. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Caralho! Caralho! Não, eu arrasei, eu arrasei. Três pratos de trigo para três trigos tristes. Trigos tristes. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Três pratos de trigo para três tristes. Três... Não consigo. Três pratos de trigo para três tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. De problema, mano. Não sei nem falar o problema que eu tenho. Eu tenho problema de problema. Tu sabe falar, rolicera? Não. Ele nem tentou por isso. Poxa, tenta. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Eeeh, bacana. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Alá! Agora fala assim... Não, mentira. A gente tava desacreditando dele, né? Ele foi lá e acertou. E qual que é o nome da série? É esse nome? Três pratos de trigo para três trigos tristes? Que série que é essa? Imagina. São três pratos para três tristes tristes. Para três tristes tristes tristes. Para três tigres felizes. A série deve ser muito boa. É não. É três passos abaixo do céu, acima do céu. Alguma coisa assim com o céu. E foi ótimo o meu sério que eu assisti. O que eu mais escuto é ter. Sério? Você não tem vontade de fazer um trep? Ninguém. Sim, eu já gravei. Uns três, eu acho. Mas não lanço. Por quê? Porque não tem clipe. Ah, você fica esperando os clipe. É, velho. Mas eu quero lançar um com clipe. Eu tenho um que eu gosto muito, porque eu escuto todo dia tomando banho. Vou gravar o clipe desse. Vou lançar. Pô, manda as guias para nós ouvir. É só você? Eu juro que eu não vaso. Tudo bem. É só eu. Eu tenho um sozinha. Tenho um com a Belly. A Belly do Cabelo Azul, sabe? Foda. Canta pra caralho. Muito, muito. Véi, ela no trap é muito foda. E tem uma outra também, só que eu não coloquei minha voz ainda. Está em outra voz de guia. Então você fica ouvindo trap? Total. É o que eu mais escuto. Minhas playlists, tudo. Só esses rapsão assim, bem delícia. Você tem uns cantores. Pacionais MCs. Conheço todas de cabo a rabo. As músicas tem 10 minutos. Eu sei uns 10 minutos todinho. Mas é por causa do meu pai, porque ele escutava muito também. Aí desde criancinha que eu escuto, e aí eu fui aprendendo. Hoje eu sei. Nem sei como que eu sei, porque eu nem escutava. Aí quando eu cresci, eu comecei a escutar. Agora. Ah, trap é bom demais. Ah, não. E em qualquer momento da vida. Eu boto pra dormir, boto pra arrumar casa, boto pra dançar também. Já dancei trap no meu Instagram. Aqueles tem umas batidas mais... Bum, bum. Então em breve você vai estar com um trap na pista aí. Em breve. Se Deus permitir. Pô, eu acho muito foda, mano. É, porque a galera espera só funkão, né? Música, dançante. Mas eu escuto tudo que você imaginar. Vai vir uns feet malucos aí pra frente, assim? Não, não precisa facilitar o nome. Vai, vai vir sim, se Deus quiser. Vai vir muitos feet bons, dançantes. Ah, esses feet é da hora, pô. E de todos os nichos, assim, que eu tô gostando agora de dançar. Como eu escuto de tudo, eu quero lançar de tudo também, né? É legal. Então, todos os meios aí. E outra, aí, mostra a sua versatilidade. Você gosta, vai pra cima, mano. Exato. Vou cobrar o trap, velho. Vocês vão gostar, gente. Tá muito delicioso o trap. Tem um lugarzinho ali especial antes de lançar. Tem um cronograma, tipo, ah, vai lançar tal música. Aí no dia tal vai ter o povo dançando. É todo um negocinho. E é tudo dinheiro, gente. Pra tá nas playlists do Spotify também. É grana, tudo envolve dinheiro. Era? Eu não sabia que pra entrar em playlists de Spotify... Não sabia? Não. Eu também não sabia. Então, agora você tá sabendo. Eu fiquei sabendo quando eu comecei a lançar. Aí eu falei, ah, que legal. Se minha música entrar pra playlist, vai ser tão legal. Aí eu falei, ah, tem que pagar, né, lindona? Ou o Spotify fala assim, vamos fazer alguma coisinha? É. Tipo, às vezes é uma parceriazinha, às vezes coloca mesmo, porque quando a música é mais estouradinha. A amiga entrou numa playlist muito foda do Spotify, mas eu não fui nada. E é importante entrar em playlist? Muito, não, é o que mais sobe. É porque a galera tá na festa, a galera tá ouvindo som junto, aí do nada passa e cai a sua música. Eu já conheci diversas músicas, eu tô num rolê em casa, fazendo churrasco, sei lá. Eu também. Aí passa a música, cara, é essa música aí. Aí você já salva, né? Entrou na, acho que naquela rádio lá, é uma playlist muito foda. Toda hora toca. Aí três meses deu 20 milhão no Spotify, falei, que porra é essa, mano? É muito babado. É entrar pro top 200, é legal, né? Os 50, porque a galera sempre fica lá. Quando tá só nós, assim, na nossa casa, a gente fala assim, caramba, mano. Que da hora. Mas dança, bebe, fala as merdas. Fica louco. Dorme no chão. Exato. Porque toda vez que você vai pra um lugar que é público, você fica, tipo... Tem que manter a pose, né? Tem que manter uma pose. Não que a gente, falando isso, parece que a gente fica fingindo na festa. Não é isso. Mas eu sou bem sincera pra falar que eu não me sinto totalmente à vontade do que quando eu tô com os meus amigos na minha casa, só nós ali, ninguém sabe que tá tendo uma festa, sabe? Não, lógico. E todo mundo se sentiria meio pressionado também, né? Meio tipo, ah, se eu beijar a tua pessoa, vai gravar, vai sair, não sei o quê. Gente, se você vê ela beijando na balada, não filma. Não. Não filma ninguém, mano. Deixa o povo beijar aí, deixa o povo zoar. Vamos. O quê? Beijar? Vamos. E eu filmo. Ah, que isso. No meu story. Tá bom. Nós deixa. Você curtiu estar aqui hoje com a gente? Eu amei, achei maravilhoso, gente. Passou rápido, né? Passou quanto tempo? Dois aninhas. Caraca, velho, parece que foi 15 minutos. Ah, você... Mentira, gente, não aguento mais olhar pra cara de vocês, tô doido pra mim. Então bate embora, porra. Põe chupo, minha boceta. Põe chupo, minha boceta. Ô, eu amei de verdade, obrigada por me esperarem, cara, porque eu me atrasei, eu desmarquei uma vez, entendeu, gente? Acontece. Acontece, tá? E não me xinguem também, o pessoal me xingava, sabia? Sério? Eu juro por Deus, tem até... Tá certo, galera. Tem que xingar mesmo. Mentira, sem xingar. Sejam haters. Palhaço. Não, ainda bem que rolou, primeiro não foi, segundo não foi, terceirinho é melhor. É porque era pra acontecer. É isso aí. É isso aí, meus amores, foi incrível, maravilhoso, obrigado pelo convite. Você é louco, obrigado a você. Gente, se você ainda não segue a Lara Silva, segue ela no Instagram, tá aí na descrição, todas as redes sociais, certo? Siga agora, segue eu, segue o Mítico, segue o Podipá. Segue o Bis, segue a Paramount. É isso aí, meu amor. Agora acabou, eu vou roubar tudo. Gente, tem coisa pra falar aí? Dia, vamos lá, meus amores, você que é de Macapá, apresentadora da TV, dia 20 do 5, exatamente, é esse final de semana, temos show aí em Macapá. Vai viajar, hein? Vamos viajar. Dia 21, no outro dia, tem show em São Paulo, americana, dia 28, tem em São José do Rio Preto, em São Paulo. São Paulo também. E dia 29, no outro dia, tem Rolê do Poço, o nome da festa é Rolê do Peço, em São Paulo, SP. Vamos lá, todos os crushes se reúnam para me ver, e as crushes também, que nós gostam. Pega aí. Então é isso, gente, fique ligado na agenda dela. Vai no show. Dia 20 agora, Macapá, e depois o restante, interior de São Paulo, São Paulo, e é isso. Tamo junto? Deixa o like, se inscreve no canal, segue a Lara Silva. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal, esse canal é oficial nosso do Poço de Pá, certo? Dá o like, se inscreve, e aguarde os próximos. Dignidade sempre! E aí E aí